Na valente terra nordestina 28 de julho de 1938, o último dia de Lampião. Mas por que não dizer as últimas horas? Pois foram poucas as horas de vida de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro de Alcúnia Lampião. Não dá para falar do último dia de Lampião sem antes falar do dia que lhe antecede, o dia 27 de julho de 1938. Vamos começar com Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, chegando ao coito com umas encomendas, encomendadas por Lampião e trazidas ali pertinho, do outro lado do rio, à cidade de Piranhas, já no estado de Alagoas. Pois do lado que estavam, pertencia a Porto da Folha, cidade sergipana. Pedro trazia queijo, cachaça e conhaque para de leite de Lampião e seus cabras. Pedro e sua família eram os donos daquelas terras, o local denominado Grota do Angico. Pertencia à fazenda Angicos, onde ficava a casa que ele morava. Ali chegando, foi recebido pelo cangaceiro Zé Sereno, que não estava nada satisfeito por estarem ali, pois achava o lugar perigoso e sem saída, e já vinha advertindo Lampião. Zé Sereno também não confiava muito em Pedro de Cândido, e temia que as bebidas e o queijo que ele trazia estivessem envenenados. Mesmo assim, obedecendo ao seu chefe, recebeu o coiteiro e o encaminhou a Lampião, que eu aguardava. Esse cabra, esse lugar, essas encomendas, nada aqui me cheira bem. Capitão, bom dia. Bom dia, Pedro. Deu tudo certo? Não deixou nenhum rastro por onde passou? Deixei não, capitão. Só a Jóca Bernardes ficou meio desconfiado, por causa da quantidade de queijo que lhe comprei. Mas Jóca é coiteiro de cumpade com o risco. É gente nossa. Se o capitão não tirar seus homens daqui, no raiar do dia, eu tiro os meus. Capitão, o capitão é cego de um olho, mas enxerga com o outro melhor que qualquer um de nós. Veja o furo que tem no selo da boca desse cunhaque. Não parece um furo de agulha de injeção? Eu só acho que isso foi veneno que botar dentro. Eu, se fosse o senhor, não bebia. Ah, ele também perguntou quantos cangaceiros tinha aqui reunido. Esse Zé Serena é esperto mesmo. Não vou tomar desse cunhaque. Vou deixar só eles beberem as cachaças. Embora a desconfiança de Zé Sereno esteja implantado uma mosca atrás da orelha de Lampião, o restante do dia corria normal como qualquer outro na rotina do cangaço quando estavam acoitados em algum lugar no meio da caatinga. Cangaceiro bebiam, jogavam carteado e proseavam felizes. As mulheres costuravam alguma roupa rasgada em combate ou confeccionavam uma nova para um novo cangaceiro recém-chegado. A comida era feita pelos homens. Elas apenas ajudavam a lavar a luz. Lampião estava cansado da vida cangaceira e ali estava marcada uma reunião com seu grupo e todos os outros subgrupos. Faltava chegar o de Corisco que devia chegar no raiá do dia seguinte. Então teriam que pernoitar ali na Grota do Angico. Do que se tratava aquela reunião, só ele sabia. Alguns achavam que era um plano para pegar a volante de Zé Rufino e outros achavam que ele iria largar o cangaço, pois se achava cansado para continuar a luta. A verdade só ele mesmo sabia. O coito estava seguro. Lampião contava com 35 cangaceiros, dentre eles Luiz Pedro, Mergulhão, Elétrico, Quinta-feira, Zé Sereno, Balão e outros. 24 deles conseguiram escapar da morte. Mais dez deles foram mortos com Lampião, inclusive sua mulher Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita. Os cangaceiros se revezavam para vigiar as entradas. Zé Sereno, o mais preocupado, espalhava seus homens nos arredores do coito. As mulheres eram quatro, Sila, Dulce, Enedina e Maria. As duas últimas foram mortas naquele ataque. O dia seguia normal. A noite se aproximava, mas algo acontecia na toda de Lampião. Maria falava alto, em tom de discussão. Os dois brigavam por motivos íntimos que só pertenciam a eles. No amanhecer do dia, Lampião costumava reunir alguns cangaceiros para a oração matinal. Zé Sereno se levantou e se juntou a eles, mas Sila, sua mulher, continuou dormindo. Junto a Lampião estava Luiz Pedro, seu braço direito, que uma vez prometera de nunca largar o capitão e se tivesse que morrer com ele, morreria. Maria Bonita continuava dormindo. Após a reza matinal, Lampião vai até sua toda e a acorda. Alguns cangaceiros ainda dormiam quando Amoroso passou por eles em direção ao rio. Ia pegar água para fazer café. Com fogo ainda aceso, Lampião vai até ele e esquenta um café feito na noite anterior. Toma ao lado de Luiz Pedro, enquanto Amoroso chega ao rio. Ao agachar-se para pegar a água, vê entre os galhos de uns arbustes um soldado da volante com uma arma apontada em sua direção. Ele corre em direção ao acampamento, gritando, Os macacos! Os macacos! Soa o primeiro tiro, dado pelo soldado que avistou Amoroso. Era o soldado Abidon. A partir dali, gritos de dor e desespero ecoam na grota do Angico. Misturando-se com os sons dos tiros de fuzis, e as rajadas da metralhadora do tenente João Bezerra. Eu não tinha salvação, nem perdão. Se o recado eu levasse, depois que o cusco cercasse, eu não tinha salvação, nem perdão. amores que ele falou, amores que ela gostasse. Amores que ela gostasse, e as rajadas de g이트, EELTILA Fiquei morrendo com medo, eu fiquei com medo e as pernas tremendo no chão. Eu encontrei um virgulino, um capitão mergulhendo, um lanteão virgulhido nunca foi minha intenção. Eu, cantador nordestino, me agarrei com Deus divino, pra mudar o meu destino. Essas horas de aflição, que aflição, que aflição, que aflição. Comecei dizendo a ele, fui louco dizendo a ele, eu sou cantador no sertão. Me chamam Vidal Farias, cantador das alegrias, um fazedor de canção. Com licença capitão, vou dar minha opinião, que pode ou não ser do seu agrado. Vai me ver, fica avisado, não vou levar seu recado, eu não sou seu empregado, nem é minha obrigação. Oi, laraê.